A família da merendeira encontrada morta no porta-malas do próprio carro está sofrendo ameaças, minha gente. Três boletins de ocorrência já foram feitos depois do crime. A polícia está avisada, tem que proteger aí essa família porque o crime ainda é cercado de muito mistério. Pode encher a tela do Brasil. A família da vítima convive com a dor da perda e com o medo. Eles já registraram três boletins de ocorrência de ameaça. Depois da misteriosa morte da merendeira Maria Luzianira. Ela foi encontrada sem vida, sem sinais de violência, dentro do porta-malas do próprio carro. O marido não se conforma com a morte da mulher. Só tristeza. Um filho dela que está sofrendo muito. Também. O único filho dela. Recentemente, Carlênio descobriu que estava sendo traído de novo. E o pior, o amante era um antigo amigo da família. Um músico conhecido na cidade. Mensagens trocadas entre Maria Luzianira e o homem provam a intimidade dos dois. Peruíbe, cidade pequena do litoral sul de São Paulo. Pouco mais de 60 mil habitantes. Aqui é muito fácil as pessoas se conhecerem. O Carlênio vive aqui há mais de 40 anos. É empreiteiro de obras, bem sucedido. Muito conhecido entre os moradores. Por isso, o grande medo dele. Quando descobriu a terceira traição da esposa, era que todos ficassem sabendo. Ele fala, eu não vou me separar, eu sou louco, não vou cometer uma vergonha dessa, me separar de você de novo. Nós vamos ficar nessa casa assim, depois, com o tempo, conforme a gente vai descobrindo. Aí sim o tempo vai dizer se a gente vai continuar junto agora. Carlênio revela que decidiu perdoar a mulher. Cinco dias depois da descoberta da traição, quando tudo parecia estar bem entre o casal, Maria Luzianira desapareceu. O veículo e o corpo só foram localizados no dia seguinte. O laudo que aponta a causa da morte ainda não foi divulgado. As primeiras análises indicaram que não houve envenenamento. Com relação ao local dos fatos, né, é uma estrada de terra, não havia sinais de barro nos pés dela, no interior do veículo, ou seja, se fosse alguma coisa ali, ela teria andado, pisoteado no barro, era um dia de chuva, ela teria entrado dentro do carro, teria deixado vestígios, né. Eu não estou com raiva dela porque ela me traiu. Eu estou com raiva dela porque ela entrou numa cilada dessa e fez isso com ela mesmo.